Gente, comenta aí, nasceu os filhotinhos da riqueza. Depois de quantos dias, você sabe dizer, depois de quantos dias que eles abrem o olho? Alguém sabe dizer aí? Você sabe dizer, gente, depois de quantos dias que eles abrem o olho? Vocês sabem? Vocês comentem aí, viu gente? Comenta aí. Ó, nasceu os quatro, se eu não me engano. Tenho quase certeza, os quatro são machinhos. Olha, olha. Comenta aí, gente, depois de quantos dias que os filhotinhos abrem o olho? Comenta aí. 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 Comenta aí.